Você gosta de futebol? E gostaria de ganhar uma camisa como essa daqui? A BitGet liberou duas camisas para que eu possa sortear para os meus inscritos. Então assista esse vídeo para saber como que você participa dessa campanha. É pra menina da Chanel! A BitGet é uma corretora que está vindo com tudo aqui para o Brasil. Nessa corretora você encontra lá um monte de recurso. CopyTrading do Mercado Futures, agora vai ter aí o CopyTrading do Mercado Spot. Tem o Launchpad, onde você participa de lançamentos de criptomoedas. Tem também o Deposite para Listar, onde você deposita suas criptomoedas do projeto que você acredita. E se atingir a meta, esse projeto é listado na corretora. Cara, tem muita ferramenta legal lá dentro. E se você quiser aprender como usar essa corretora, vai ter um link na descrição da playlist completa. Mas vamos falar sobre a campanha. A campanha é muito simples, eu tenho um link de cadastro. E essa corretora é um dos patrocinadores do Juventus, olha só. Que é um dos principais times da Europa. Então eles disponibilizaram duas camisas, somente para a galera que se inscrever através do meu link. Mas presta atenção na regra. Para você participar, tem que realizar pelo menos 100 reais de depósito na BitGet e fazer um trade lá dentro. Só isso. Depois de ter feito isso, basta você pegar a sua UED da sua conta da BitGet e mandar no formulário que vai estar na descrição desse vídeo ou na nossa bio do Instagram. Os sorteados também vão ter acesso ao nosso programa do Bitcoin Sem Segredo. E ter acesso aos cursos de análise gráfica, análise fundamentalista, todos os cursos que nós vamos lançar dentro desse programa. Então você está esperando o que para participar dessa campanha da BitGet? Acesse o link que está na descrição ou o link da nossa bio.